Eu sei o que são dias difíceis Eu sei o que são dias nublados Eu sei o valor de um deserto Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus Eu sei o que é passar no vale Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma provação Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus Que me sustentou em dias difíceis Que me alegrou quando triste eu fiquei Me ensinou a nunca desistir E tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus Eu sei o que é passar no vale Eu sei o que é inventar gigantes Eu sei o que é valor de uma provação Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus Oh meu Deus, vamos! Que me sustentou em dias difíceis Que me alegrou quando triste eu fiquei Que me ensinou a nunca desistir Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus Na mão de Deus Que me trouxe até aqui Que me fez acreditar no impossível E não deixarei lá Me mantém de pé E essa proteção não tem fim Que me trouxe até aqui Me trouxe até aqui Me trouxe até aqui E me fez acreditar no impossível E não desarmar Que me mantém de pé E essa proteção não tem fim Levanta as suas mãos e vamos declarar isso nessa noite Que me sustentou em dias difíceis Me acertou Me ensinou Levanta as suas mãos e vamos declarar isso nessa noite Que me sustentou em dias difíceis Que me alegrou quando triste eu fiquei Me ensinou Quero elegir O que eu preciso é confiar na mão de Deus Confiar na mão de Deus Eu vou confiar, confiar Confiar, confiar, confiar Confiar, confiar, confiar De Deus Confiar Na mão Na mão De Deus De Deus Aleluia Aleluia Eu vou confiar Eu vou confiar Na mão De Deus Eu vou confiar Na mão De Deus Na mão De Deus Mão Na mão De Deus 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 Alguém diga aleluia 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 De Deus 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 Obrigado.